Olá, amigos das redes sociais. Hoje eu estou com uma alegria enorme de estar aqui em Itaperuna. Há um bom tempo atrás, ainda na gestão do prefeito, o doutor Vinícius, ele me procurou em Brasília para buscar o recapeamento da rodovia 356, que corta a cidade. Essa rodovia não via recapeamento há décadas. E, graças a Deus, no início do governo Bolsonaro, nós começamos a obra. Ela deu uma paralisada, mas em 2020, agora o governo Bolsonaro, junto com o ministro Tarcísio, que esteve hoje aqui na cidade para inaugurar essa obra, deu toda a força necessária. E hoje nós estamos inaugurando, entregando essa obra. Olha a qualidade dessa obra. Eu quero mostrar a vocês imagens. Uma qualidade excelente, um asfalto de primeira. Além disso, colocar uma ciclovia cortando toda essa rodovia que passa no meio da cidade, literalmente, é o eixo da cidade de Itaperuna. Isso mostra do compromisso público do governo Bolsonaro, que há décadas não se fazia esse recapeamento. E o governo Bolsonaro, agora, em menos de dois anos, um pouquinho, está inaugurando essa obra, mostrando que quando se quer governar para o povo com seriedade, sem roubar o erário público, é possível fazer obra de qualidade para o povo. Então, parabéns ao presidente Bolsonaro pela inauguração dessa obra. Obrigado, ministro Tarcísio. Quero aqui parabenizar a vereadora Amanda do município. Quero parabenizar outros vereadores da região que apoiamos e que também serão beneficiados com essa obra, como o caso do vereador Luciano em Porciúnqua. Deus abençoe o Noroeste Fluminense. Essa região vai avançar. E parabéns a todos vocês que recebem essa obra. Legenda Adriana Zanotto